Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde eu estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são feitos aí pra você curta também a página do Facebook, facebook.com.br contabilidade tv, dê um like lá e vamos ao que interessa que é resolver a questão Primeiro exame de insuficiência 2016, vamos lá, questão número 10, o assunto é depreciação um hotel adquiriu uma cadeira para o aquecimento da água a ser consumida pelos hóspedes e pagou por isso R$ 10.800 a vista, o fornecedor ficou responsável pela entrega do produto para a instalação da referida cadeira, o hotel pagou mais R$ 3.600, a cadeira tem vida útil estimada em 10 anos o valor residual é estimado em R$ 2.400, a cadeira ficou pronta para uso em 1 de 8 de 2015 o hotel calcula a depreciação usando um método linear com base nos dados informados, a despesa da depreciação da cadeira no mês de agosto de 2015 é de letra A R$ 70,00, B R$ 100,00, C R$ 120,00 ou D R$ 140,00 vou pedir pra vocês pausarem o vídeo, tentarem responder, daqui a pouco eu tô de volta e aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? tava fácil, tava difícil pra facilitar a resolução do lado esquerdo, coloquei enunciado e do lado direito a resolução a primeira informação que você tem que retirar do exercício é o valor da compra de R$ 10.800, é aqui vamos continuar lendo aqui, um hotel adquiriu uma cadeira para aquecimento da água ser consumida pelos hóspedes e pagou por isso R$ 10.800,00 a vista peguei então o valor da compra depois eu peguei aqui o valor da instalação, que fala que para a instalação referida em cadeira o hotel pagou mais R$ 3.600,00 coloquei aqui então o valor da compra mais o valor da instalação ainda retirando as informações do exercício ele nos fala que a vida útil dela é de 10 anos belezinha? e fala também que o valor residual estimado é de R$ 2.400,00 então repare que eu só estou retirando as informações denunciadas e passando aqui para poder facilitar a explicação agora é o que interessa depois de retirar essas informações aqui essas quatro primeiras, vamos encontrar o valor depreciável qual que é o valor depreciável? o valor depreciável vai ser a soma do valor da compra mais o valor da instalação menos o valor residual então R$ 10.800,00 do valor da compra mais R$ 3.600,00 da instalação menos R$ 2.400,00 do valor residual chegamos aí no valor de R$ 12.000,00 esse aqui é o valor depreciável esse valor de R$ 12.000,00 é o que a gente realmente vai depreciar e o exercício nos fala que a vida hoje do bem é de 10 anos então a depreciação anual vai ser o valor de R$ 12.000,00 dividido por 10 anos então por ano vai depreciar R$ 1.200,00 e como que a gente faz para encontrar a mensal? a mensal é o seguinte, se um ano é R$ 1.200,00 então um mês você divide faz aqui R$ 1.200,00 dividido por 12 meses você vai encontrar o valor mensal de R$ 100,00 e como o exercício nos perguntava com base no DAS informado da despesa e depreciação da cadeia no mês de agosto de 2015 apenas ele queria saber a mensal então gabarito letra B de bola aqui ó, depreciação mensal R$ 100,00 então é isso, depreciação método linear é assim que faz lembrando que linear quer dizer que todos os meses vai depreciar o valor igual e todo ano vai depreciar o mesmo valor no caso vai depreciar R$ 1.200,00 por ano e R$ 100,00 a cada mês se ainda assim ficou alguma dúvida mande um e-mail aí para contabilidadetv.com vou ter o maior prazer em responder e siga no Instagram arroba contabilidadetv.com esse e é muito importante que é o i de Instagram e-mail contabilidadetv.com se quiser comprar apostilas de contabilidade para o exame de suficiência é para aprimorar o seu conhecimento também manda no contabilidadetv.com e de lá você receberá um catálogo muito obrigado e até a próxima e a depreciação sempre cai nas provas do exame de suficiência tem que estar sabendo tem que estar dominando valeu, fui!